Baby, sabe a champanhe que eu gosto Traz pra cá que eu logo te mostro Tudo que guardei pra você Baby, vem aqui quando já for duas Pesando o tamanho da lua Deixa eu gravitar com você E quando chama, diz que ama Quando eu sou lunática na cama Controlo suas varéis e seu desejo inflama Te deixo fora do mar Cheia de vontade durante as quatro fases Mudando personagem só pra renovar Quando bate a saudade, ninguém na terra sabe Encontro destinado Eclipse solar Baby, hoje à noite eu te devoro E não demora Eu volto logo porque eu sei que Meu olhar orbitando seus olhos Nossos corpos entrelaçam no tapete Tesão escorrendo dos poros O seu colo Cachoeiras de prazeres Ler da atração entre dois polos Só chama que eu corro Eu volto logo porque eu sei que Entre seus vales e montanhas Me beijo, me arranha Sussurra meu nome Nós decolamos da cama Sussurra meu nome Nós decolamos da cama Baby, sabe a champanhe que eu gosto Traz pra cá que eu logo te mostro Tudo que guardei pra você Baby Vim aqui quando já for duas Desando o tamanho da lua Deixa eu gravitar com você Baby, sabe a champanhe que eu gosto Traz pra cá que eu logo te mostro Tudo que guardei pra você Baby, vem aqui quando já for duas Desando o tamanho da lua Deixa eu gravitar com você Baby, vem aqui quando já for duas Deixa eu gravitar com você Baby, vem aqui quando já for duas